É desejo, tentação É como se fosse simplesmente um bicho Um sentimento que preciso Inexplicável sensação E às vezes um beijo não são seus beijos Não sei nem se te mereço Mas fica sem você não Não vou chamar Mesmo se o mundo parar Não sou perfeito Chamar demais é meu desejo Não vou chamar Mesmo se o mundo parar Não vai ter jeito Te amo e não sou perfeito É como se fosse simplesmente um bicho Um sentimento que preciso Inexplicável sensação E às vezes um beijo não são seus beijos Não sei nem se te mereço Mas fica sem você não Não vai ter jeito Não vou chamar Mesmo se o mundo parar Não sou perfeito Te amar demais é meu desejo Vou chamar Mesmo se ouvir Eu chorar Não vai ter jeito Não vai ter jeito Te amo e não sou perfeito Não vai terivo Não vai ter jeito Não vai ter jeito Não vai ter jeito